Muitos milhões de anos se passaram desde o desaparecimento dos dinossauros. Este é o momento para o desenvolvimento de animais menores, incluindo pequenos mamíferos, que gradualmente cresceram em número, e espécie até se tornarem o grupo predominante de animais durante a época do mioceno, diversificando-se muito graças às mudanças climáticas. O planeta Terra continua a mudar sua aparência à medida que os continentes continuam à deriva em direção às suas posições atuais, com a África, a Península Arábica e a Índia continuando a se mover para o noroeste durante este período. Com o passar do tempo, o primeiro, houve um resfriamento global com a capacidade da atmosfera de absorver umidade, cuja consequência climática foi o aumento da aridez. O planeta Terra sofre gradualmente um aumento generalizado da temperatura de até 5 graus Celsius acima das temperaturas atuais, um fenômeno conhecido como o ótimo climático mioceno. A África se divide em duas, deixando a fauna do continente isolada, com macacos, entre muitos outros animais, sofrendo as consequências da catástrofe natural. A falha do Grande Rift começa a se formar, e na parte ocidental desta falha emerge uma cadeia de montanhas de centenas de quilômetros de comprimento, que impede a passagem das correntes úmidas do Oceano Índico, para que as chuvas não cheguem ao interior do continente. O período superior do mioceno provocou o declínio das florestas tropicais em toda a região, o que também levou a uma diminuição significativa destas, à medida que as chuvas se tornaram cada vez mais escassas. Estas novas condições climáticas e orográficas afetarão significativamente os ecossistemas e, portanto, a vida no lado ocidental, onde a fauna animal desta área está dividida em duas, as que habitam o cerrado, e as que habitam a floresta, com condições e estratégias de adaptabilidade completamente diferentes. Aqueles que vivem no cerrado sofrem a perda do ambiente arbóreo em que se desenvolveram, e que lhes proporcionou proteção e facilidade de alimentação, o que aumenta o estresse da vida. Da mesma forma que os animais, as plantas também tiveram que se adaptar a estas mudanças, e é importante notar que, embora algumas espécies tenham desaparecido, grande parte dos animais e plantas que existiam no mioceno permanecem hoje. E é neste contexto, há aproximadamente 10 milhões de anos, quando um estranho mamífero, que chamaremos de ancestral comum, e que vivia nas árvores, começou a descer. ao solo de forma simples e por meio de pequenas viagens, a fim de explorar um novo território, que, ao longo de milhões de anos, marcaria o início de uma evolução gradual. Nossa história começa entre 7 e 6 milhões de anos atrás com o pré-Austrolopithecus, o primeiro hominídeo de nossa árvore genealógica como espécie. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho tchau. E aí